Seja bem-vindo ao canal Mukashi no Anime, hoje iremos falar sobre o primeiro filme brasileiro. O nome desse filme, chama Chegada do Tempetrópolis, é um filme brasileiro de 1897. O filme é um curta-metragem do tipo documentário, sem som e em preto e branco. Com a direção de Vitório de Maio, o lançamento da película ocorreu no dia 1 de maio de 1897, no Cassino Fluminense, na cidade de Petrópolis. Há pontos que deixam em dúvida quanto à criação e nacionalidade deste filme. Mas, os pesquisadores conseguiram comprovar o fato de ser uma filmagem nacional brasileira. Isto por meio de comparativos e trabalhos de iconografia brasileira e estrangeira da época. Produzido por Vitório de Maio, o filme A Chegada do Tempetrópolis é idêntico aos demais filmes desta época. Curta-metragem, focado num movimento comum. Neste caso, a chegada de um trem na estação de um município em Petrópolis, no Brasil. É importante dizer que este filme é uma cópia brasileira do filme de 1896 dos Irmãos Lumière, cujo nome deste filme é La Revier de l'Entrém Gare de la Ciotate, ou seja, A Chegada de um Trem à Estação de Ciotate. Bom pessoal, iremos ficar por aqui, mas em breve voltaremos com mais vídeos.